Meu nome é Guilherme Manuel Silva Oliveira, tenho 18 anos, nasci na cidade de Petrolândia, estado de Pernambuco. Atualmente moro na aldeia Brejo dos Padres, município de Itacaratô, Pernambuco. O que significa para você ser pancararu? Bom, assim, o ser pancararu, na minha experiência de vida e no meu cognitivo, o ser pancararu está ligado a sempre estar presente nos rituais, tradições, e sempre tem a interligação com a natureza, com os encantados. E é isso, é a gente ter, como é que eu posso dizer? Manter sempre viva a questão da tradição e a questão da nossa ciência, que é o que é passada sempre de geração para geração. E isso, assim, no meu conceito, no meu pensamento, é ser pancararu. Tá. Agora imaginemos que tem muitas pessoas que vão ver o vídeo que não sabem nada de indígena e muito menos de pancararu. Aí você diz estar... Ser a ciência, estar ligado à natureza. Aí eu vou lhe perguntar de novo, mas você vai ter que fazer uma explicação mais básica. Pense que tem garotinhos brancos de 10, 15 anos que não sabem o que é ser indígena. O que é ser indígena? Ser indígena está presente sempre na luta do seu povo, estar sempre conhecendo a história dos seus antepassados e o que os seus antepassados deixaram para você, para você continuar, ter uma continuidade daquilo, para você sempre levar adiante, porque a sua história sempre está ligada à história do seu povo. Costumo sempre dizer que pessoas que não sabem de onde veio são como árvores sem raízes, caem facilmente. E quando você descobriu a sua raiz? Ou como é esse processo de conhecer a sua própria raiz? Sempre desde criança eu sempre fui levado para os rituais, para as tradições, por meus pais. E muitas vezes em casa havia alguns pontos que eu não entendia dos rituais, eu sempre gostava de perguntar ao meu pai, sempre fazia questionamentos. Hoje não, hoje se é assim, alguma coisa eu já desconheço, não sei, eu sempre gosto de conversar com uma pessoa mais velha que eu, com um ancião da aldeia. E é saber a gente sempre estar por dentro dos pequenos detalhes, porque é aquilo, sempre a questão que eu sempre falo, que sempre a gente tem que estar sempre presente, sempre buscando para a gente poder dar uma continuidade melhor. E como foi se descobriu indígena diferente de um outro povo que mora em uma cidade, que tem outra cultura? É um baque? É estranho conhecer que tem um povo que, por exemplo, não tem fé, não tem a mesma crença que você? Assim, até o quarto ano, né, o quarto ano do ensino fundamental 1, eu sempre estudei em escola indígena. Quando eu passei para o ensino pro quinto ano, ainda no ensino fundamental 1, eu fui estudar na escola da cidade. E assim, é um baque, porque você se depara com pessoas, assim, de outros lugares, de outras culturas, muitas, assim, pessoas eram brancas. Se eu não me engano, só haviam cinco estudantes indígenas comigo. E sempre aquelas perguntas clichês, aquelas perguntas, às vezes, de dizer Ah, mas vocês são índios, vocês não andam nu, vocês têm celular, vocês têm isso, vocês têm aquilo. Então, assim, a gente sempre se depara com esses baques, a gente sempre se depara com situações, assim, clichês, mas que acabam, assim, se tornando chatas pra gente em um determinado momento, em um determinado ponto. Mas é aquela questão, né? A gente para, pensa, quer dar uma resposta, mas às vezes dá outra, e é isso, a vida que segue. Às vezes, quer dar uma resposta um pouco forte, mas quando tem paciência, dá uma resposta... A gente usa a educação, usa o senso ainda. Mas aí eu queria lhe perguntar, será que teve alguma pessoa que você conheceu, que no início você sentiu que estava com discriminação e preconceito, mas depois teve a chance de fazer a mitade, e aí mudou? Sim, é... Muitas pessoas, às vezes, falam, é... Não, assim... Já agora mesmo, não ensino médio. Às vezes a gente estava em sala de aula e algumas pessoas usavam determinados termos. Aí depois, em outras situações, eu chegava e dizia, ó, véi, não é assim. Não use esse termo porque, de uma certa forma, você está agindo com discriminação, você está agindo com preconceito, aí aquela pessoa vinha e dizia, desculpa, Guilherme, assim, eu não sabia. Aí pedia, mas você pode explicar por que não pode ser usado esse termo? Eu dizia, não, por essa e essa questão. Você não usa esse termo, não, procure assim... Peraí, desculpa aqui. Eu queria escolher o termo, que eu estou curioso, ou é um palavrão e não pode falar. Não, é... O cara falava, o que foi que ele falou exatamente? Deixa eu ver... Porque foi até no tempo de 2018, né, quando estava aquela questão do... Ah, ia... Quando estava aquela questão da eleição para presidente, que estava Haddad e Bolsonaro, infelizmente, e um deles chegou e falou bem assim, ah, vocês são... Você já foi com outro colega meu, você é índio e você não vota em Bolsonaro, porque Bolsonaro corta todos os benefícios que você tem. Eu cheguei para ele e fui conversar, digo, cara, primeiramente, a gente não tem nenhum benefício pelo governo, se hoje a gente tem o que tem. Isso foi conseguido na Constituição de 1988 e, antes disso, já havia processos de indígenas irem para Brasília, de correr atrás, de buscar melhoria. Até os dias atuais, a gente vê muitos indígenas se deslocando para Brasília, em abril, principalmente no ATL. Então, assim, você não fala isso, não, questão de que a gente não vota em Bolsonaro porque Bolsonaro corta nossos benefícios, porque, de certa forma, você está agindo com preconceito e discriminação, não só com nós, mas com todos os povos indígenas do Brasil. Aí ele pediu até desculpas e tal, outras vezes já chegou a acontecer outras situações, mas é passageira, né? A gente ignora até. Você acha que ser índio também é então saber respirar e não matar os caras que fazem essa bandeira? É, é muito isso, sabe? Já bem recentemente, eu não sei se foi esse mês ou se foi mês passado, é Tucumã Pataxó, que é um menino que eu sigo ele no Instagram, ele é uma forte influência indígena. Ele, caiu a bolsa ali. Ele fez uma postagem, e nessa postagem que ele fez, era mais ou menos assim. O que é preciso para ter um ensaio fotográfico sobre indígenas? Aí ele fez uma questão que o que não poderia faltar era indígenas, porque não adiantava nada um branco vim se fantasiar de índio e querer mostrar uma cultura, mostrar uma realidade que não era dele. Aí, nisso que aconteceu. Muitos ráteres, né, que não têm coragem de mostrar a cara, vieram, caíram matando em cima, dizendo que estava sendo errado, que ele estava sendo preconceituoso, porque nós, povos indígenas, queríamos, vamos dizer assim, uma forma de nos priorizar, só ser a gente o centro das atenções. Porque já pega também aquela questão de enfermeireiro, do carnaval, que a gente sempre diz que índio não é fantasia. fantasia, porque o conceito da palavra fantasia vem de algo, assim, uma coisa lúdica, que não existe. E a gente sabe que a nossa luta, que a nossa resistência não vem de hoje. Vem de muito tempo. Então, por que tratar essa luta, tratar essa resistência como uma fantasia? Vem para essa questão também. Aí foi onde teve essa questão de séries de comentários, mas também muita gente veio apoiar, muita gente veio somar. Mas é aquela coisa, né? A gente, por um lado, fica triste, porque em pleno século XXI, em pleno ano de 2020 e 2021, muitas pessoas ainda se comportam com... têm a cabeça de pessoas de séculos passados. E o que chega até a ser aterrorizante, o que chega até a ser assustador. Que num país que a gente vive, um país hoje com a miscigenação de brancos, indígenas e negros, a gente tenha que escutar certos comentários e certas picunhas como ah, mas você não tem cara de índio. Então, assim, é algo que a gente, assim, não liga, mas de certa forma acaba se chateando com isso. Tá. E quais são os saberes, as sabedurias que os indígenas têm? Eu acho que uma das causas mais importantes que os povos indígenas sempre buscam é a questão da terra. Porque não existe índio sem terra. Não existe índio sem a mãe terra, que é de onde é tirada toda a ciência, de onde é tirada todos os materiais para fazer as tradições, para fazer os rituais. A gente não vai estar fazendo uma festa como essa de que passa agora de menino do rancho numa cidade, num território que não é nosso. Então, assim, o ser indígena sempre vai estar ligado à terra, sempre vai estar ligado ao meio ambiente, àquela questão de preservação, de cuidar de um patrimônio, tanto material como imaterial. Então, assim, a luta, assim, dos povos indígenas que eu vejo, assim, na minha cabeça, tanto Pancararou como outros povos, é mais a questão da terra, a questão do meio ambiente, de sempre estar preservando, de sempre estar cuidando e protegendo. Você estava... Foi perfeito, perfeito. Obrigado. De me explicar um pouco mais a relação do índio com a terra. No exemplo do ritual, aonde está a relação do índio com a terra no ritual? Onde eu posso enxergar esse cuidado da natureza? Onde a gente pode enxergar? Onde eu posso enxergar, hein? Por exemplo, os roupões do traiá. Vocês tiram essa matéria pela natureza com respeito, com uma ecologia? Sim, sempre há uma retirada com respeito. Para a gente poder entrar na mata, sempre há um pedido, primeiramente, porque a gente não pode invadir certos espaços, porque cada espaço aqui tem a sua proteção. A natureza sempre está protegida, então a gente tem que saber entrar nesses lugares, não pode entrar de todo jeito. na hora de fazer a retirada, sempre tem que fazer um pedido, primeiramente. E a gente não vai simplesmente chegar lá e já chegar desmatando. É aquela coisa, a gente sempre tem a consciência de tirar uma parte e deixar a outra lá, porque essa outra parte que fica, ela já vai assim, se reproduzindo, renascendo e continuando aquele ciclo da natureza. Você já tirou alguma vez a aparelha da natureza? Não. Ainda não cheguei nesse patamar. no Croá? Não, porque a Pará do Caroa ela fica assim, numa região que ela é muito fechada, muito mata fechada. Então assim, para você aí, você tem que ter um determinado preparo e tudo mais e não, não teve essa oportunidade. a relação dos indígenas com a terra. Eu fico pensando nas pessoas que não sabem como é a história de ser indígena, não é o seu caso e não é o nosso caso. Mas como esse documentário vai passar assim para todo o público, eu queria que você ficasse de novo. Como é a relação do ninho com a terra? Eu vejo que uma pessoa se chama de mãe terra. faz sentido isso para você? Faz. Porque aquela questão, que a gente sempre tem a preservação, sempre tem o cuidado, sempre tem um respeito pela natureza e pelos recursos que ela sempre oferece para a gente. Então, por isso daí vem o termo da gente sempre falar mãe terra. porque ela é nossa mãe. Ela é quem dá nosso sustento e a nossa vivência. Quando você, por exemplo, ficou sabendo que queimaram um bocado da Amazônia ou queimaram um bocado do Pantanal, isso machuca, dói no coração? Isso machuca muito porque a gente sabe que ali vai se perdendo uma grande quantidade de árvores, de biomas, uma perda do ecossistema muito grande. A fauna também, a questão da fauna que a gente perde muitos animais, alguns que já corriam o risco de entrar em extinção, acaba por vir e a gente sabe se comove com a dor dos outros parentes porque a gente recentemente teve o caso da desintrusão dos pulseiros e a gente viu como foi que foi cortando árvores, derrubando casas. Então, se isso já foi uma dor para a gente, imagina a gente ver grandes queimadas daquele poste sabendo que ali tem uma grande concentração de uma fauna, de uma flora de parentes indígenas. E também é uma grande perda, né? Quando você falou parentes, eu me estava perguntando para mim se você se referia a parentes, árvores como parentes, o animal como parentes? os indígenas, os indígenas, no caso. A gente sempre tem esse carinho de a gente ser de uma etnia, quando assim a gente encontra com pessoas de outras etnias, a gente sempre tem aquele carinho, aquele cuidado de falar parente, tudo bom, como é que vai, tudo mais. Até nas minhas redes sociais mesmo, eu tenho contato com pessoas que são Pataxó, são Cariri Chocó, daqui do Alagoas, o Açucocal, aqui do Alagoas também, outros aqui de Pernambuco também, acho que Pernambuco todos aqui, devido a Cogip, que é a Comunicação da Juventude Indígena de Pernambuco, a Comissão da Juventude Indígena de Pernambuco. E sempre que a gente se junta nesses eventos, junta nesses encontros e reuniões, a gente sempre tem essa questão de se chamar parente, parente, mais esse lado. Mas não estaria errado achar que a planta é um parente, o pastor é um parente também? Também. E você acha que esse seria um ponto, um diferencial entre a cultura capitalista e a cultura indígena, essa relação com a natureza? Sim. A cultura indígena, os povos indígenas vivem da natureza, mas a gente vive, tira nosso sustento e sabe respeitar, sabe que tem que preservar para poder ter amanhã. A cultura capitalista não, a cultura capitalista só vive o seu próprio lucro. Eles desmatam, eles poluem, sem pensar no amanhã. Porque, quanto mais a elite deles estiver assim, vamos dizer, lá em cima, eles não estão nem aí para quem está aqui embaixo. E é aquela frase que a gente sempre coloca na cabeça. Talvez que quando a última árvore for cortada, quando o último rio for poluído e quando o último peixe for morto, aí pode ser que o homem veja que infelizmente não dá para se comer o dinheiro. mas talvez essa doença que veio agora deu uma acordada ou não? Foi. A pandemia do coronavírus, ela, por uma certa forma, até para a própria natureza. Foi, assim, um ponto bom porque houve um descanso, a gente viu que a câmara de ozônio deu uma reduzida, a gente viu que as florestas começaram a ter uma preservação maior, animais que a gente pensou que já teriam entrado em extinção. A gente vê que estão voltando a aparecer, mas é aquela coisa, do mesmo jeito que a gente vê que isso está acontecendo, a gente também tem que saber correr atrás para pedir a preservação e sempre estar em cima na militância, porque eu não sei de cabeça, assim, certo o que mês foi, mas saiu um vídeo do vice-presidente da república a isso, viu, dizendo que não existiam queimadas na Amazônia usando imagens do Pantanal e utilizando um animal mico-leão-dourado, sendo que ele não é da Amazônia. Então, a gente vê aí a falta de informação. Já sai daí. Pegando o carona nessa mesma linha. Neste momento, eu acho que como disputa, temos o paradigma da mãe terra, temos o paradigma capitalista, temos muitas pessoas que não sabem se tem relação às queimadas, à poluição com o coronavírus ou não, mas eu acho que é um momento especial para que os indígenas trazerem seu ponto de vista, seu recado. Vocês entendem que estes problemas que a sociedade e o mundo inteiro estão vivendo bem a ver com o homem inteiro se desconectado da natureza, se afastado de uma relação com a mãe interna? Sim. De uma certa forma, a gente sempre está associando, a gente vê que não assim, parte da doença do coronavírus, mas pegando outros exemplos, as enchentes, a falta de chuva, a gente vê que sempre está associado à natureza respondendo, que as ações que o homem faz hoje, amanhã está repercutindo ainda a vez com um número maior em cima de todos nós. Eu já ouvi falar essa frase, porque a natureza está se vingando, mas eu acho que isso é uma frase um pouco forte, porque a verdade eu não estava querendo... Não, assim, desculpa interromper o senhor, não assim, se vingando, mas assim, é mostrando qual era, assim, realmente a sua função. eu penso, assim, dessa forma. E então, eu vejo como se o coronavírus fosse uma forma de ter pausa, embora todo mundo pensa mais um pouquinho. Realmente, a pandemia do coronavírus, ela pausou o mundo de uma certa forma, e esse tempo, assim, que a gente passou em isolamento, com medo, serviu também para a gente pensar nas nossas ações, pensar no que deve ser feito, pensar nas medidas que a gente deve ser tomada para seguir daqui para frente, se realmente vale a pena continuar agindo dessa maneira que a gente está. Então, assim, essa pausa, de uma certa forma, serviu para abrir os nossos olhos, abrir nossa mente, e é isso. Abrir os nossos olhos, você está falando dos olhos de todas as pessoas ou dos olhos de quem? De todas as pessoas, assim, no caso. Você acha que, por exemplo, algumas pessoas que eram bem consumistas, capitalistas, materialistas, dê uma mudada? Não. Alguns, não? Alguns, né? Mas, assim, a gente não pode. Então, para mudar o mundo, precisamos que mais gente mude o ponto de vista. É, né? Mas, se, assim, cada um começar a querer fazer a mudança dentro de si, a gente já vê que é uma grande evolução. Porque não adianta nada a gente querer mudar o mundo e não começa nem a mudar o nosso próprio quarto. Do que adianta? Do meu ponto de vista, a sabedoria indígena, ela está relacionada ao conjunto, né, de saberes de determinada tradição, de determinado povo. Um saber, cada quem possui um saber diferente. Um saber, como o senhor falou, que não está associado à cidade. Um saber que trabalha com as ervas. Outro que já possui um saber da tradição, do momento certo. Outro que já possui outro saber para a questão do artesanato. E por aí vai. Saberes indígenas, ele está sempre relacionado a um conjunto de diversas atividades exercidas e realizadas por determinado povo. Por exemplo, você falava de batirar croá, não tira tudo, tira só uma parte. Esse é um saber indígena. Esse é um saber indígena, porque sempre tem a pessoa específica para fazer essa realização. Da mesma maneira que sempre tem uma pessoa específica que já vai entender a questão das ervas, a questão da medicina alternativa, chás, banhos. então tudo isso é um saber indígena. E na organização social, você acha que tem algum saber indígena da forma de se organizar ou da forma de ter relação entre as pessoas? Por exemplo, você acha que a solidariedade na capital do Estado é muito alta e é uma coisa que eles têm para ensinar a vocês? Ou poderia ser uma sabedoria indígena e você poderia ensinar para eles para ser mais solidários? Então, a relação entre os seres humanos, você acha que o respeito entre duas pessoas na aldeia é mais comum que o respeito entre dois cidadãos na capital ou não tem relação a isso? nem sei. Essa pergunta me enboleva. Estou pensando sobre a sabedoria indígena enquanto organização social. Por exemplo, você faz uma festa para cada um ter uma função. Sim. Não tem um conhecimento coletivo. sempre tem essa ciência do coletivo, sempre tem a questão desse saber porque a festa da tradição do povo em Cararô sempre vai ser uma festa grande. Então, assim, sempre tem essa questão do saber, essa questão da coletividade, da participação em si, de toda a comunidade, das pessoas que têm a boa vontade de estar ali ajudando, de estar ali participando. A própria festa da Corrida do Umbu, onde é considerado é o maior ritual do povo em Cararô, onde cada família ajuda de uma maneira que pode em determinado dia, já que são quatro domingos. Então, tudo isso está também relacionado a um saber indígena. Essa questão da coletividade, da participação, de ajudar, saber partilhar. Agora, eu queria que você me respondesse de primeira pessoa, eu. Como você se sentiu participando no domingo desse ritual, você estando lá? Eu me senti muito realizado, muito feliz, assim, para uma pessoa. Eu, quando foi marcado o dia desse ritual, eu cheguei para meu primo, tio, né, e ele disse, tal dia tem menino do rancho aqui. Eu disse, não, se preocupe não, porque se Deus quiser, eu estou aqui e eu venho para ajudar. Que precisarem de mim aqui, eu estou aqui pronto para ajudar. né, então, assim, a gente sempre teve uma pequena participação, ele está limpando o terreiro, está carregando água, está organizando aqui, organizando ali, vindo de cá, vindo de lá, às vezes até um simples recado que você trazia. Então, assim, para mim foi muito gratificante a festa, a gente chegar no final do dia, ver que a festa foi bonita, que graças a Deus correu tudo bem, que, enfim, é só uma palavra para descrever tudo isso, é gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a força encantada e gratidão a todos que estavam presentes naquele momento e que contribuíram para que essa festa se tornasse inesquecível e marcante para todos nós. E quais foram as funções, as ações, as atividades que você fez durante esse dia ritual? De tudo um pouco. Eu comecei, deixa eu ver, na sexta-feira eu ajudei a limpar o terreiro. No final, né, já cheguei, já tinha limpado grande parte, mas ainda eu fui ajudar. Carreguei a água também. Na hora da parte da, na correr, ainda corri para fiscalizar, para olhar se estava tudo bem, e foi isso. Eu vi a parte do, 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 do rancho que tem. Queria que você me explicasse essa parte aí. Foi porque aconteceu da seguinte forma, o rancho, ela mora, é onde o menino fica, né, e tudo que o menino na primeira carreira correu para dentro do rancho, os praias foram em cima para tentar pegar, né, e sempre, de uma determinada parte da festa, quando eles não conseguem pegar o menino, eles se revoltam, eles podem, assim, derrubar o rancho que é para o menino não ficar dentro do rancho, né. Então, como já tinha acontecido essa parte da festa, como o rancho já estava derrubado, a gente preferiu limpar o local para não deixar nem os troncos e nem as palhas no, assim, no meio da festa, para que em uma hora de uma próxima corrida, se eles corressem para aquele mesmo local, ninguém viesse ao caso de se machucar. Uma pergunta difícil agora, se você botar o ouvido no chão e escutar a mãe terra falar, como você colocaria uma palavra sobre o que ela está sentindo hoje, pensando hoje? Acho que, assim, tristeza, né, pela situação que o mundo atual se encontra, pelas notícias que a gente sempre vê, todos os dias da poluição dos rios, dos níveis de água baixo, das grandes queimadas, então, assim, eu acho que o que a mãe terra mais está pedindo nos dias de hoje é socorro, né, é que a gente tenha uma mente aberta para prestar mais atenção na questão de preservar, a gente colocar mais essa palavra no nosso vocabulário, preservar, cuidar e proteger, né, porque se a gente não começar a pensar no amanhã, pensar no que nós vamos deixar para as nossas futuras gerações, pode ser que daqui não vamos colocar nem daqui a muito tempo, daqui a uns cinco ou menos anos, a gente não vai ver isso que a gente está vendo hoje, na situação que atual se encontra. E você tem ansios que é fé ou esperança na humanidade? Tem uma esperança. Esperança de que? Esperança de que, assim, com esse tempo que tivemos para pensar, muitas pessoas pensem revejam seus conceitos, coloquem a mão na cabeça e o que é que eu estou pensando? O que é que eu estou contribuindo é para um mundo melhor? De que maneira eu posso, assim, contribuir para a questão de cuidar do ambiente, cuidar do meio onde se vive? Mais por esse lado. E no teu caso particular em relação a essa pandemia aí, você sente que se protege muito usando a máscara, com o gel, você protege muito usando a espiritualidade e a sua fé ou as duas coisas? Como é? Eu costumo dizer que existe uma ligação entre as duas coisas, uma balança, que uma completa a outra. A gente sempre tem a fé, sempre tem a proteção, mas não é por isso que a gente também vai deixar de ter nossos próprios cuidados, nossa própria preservação. E a gente também vai usar a máscara para evitar o contato com as outras pessoas, porque a gente já sabe que o espirro ele vai e leva a doenças, bactérias, vírus e tudo mais. e o álcool em gel para estar sempre limpando as mãos. Então, assim, funciona como uma balança. A gente, posso dizer, tem a fé, tem a espiritualidade, mas também a gente tem que ter a proteção dos cuidados que a Organização Mundial da Saúde impõe. E você acha que no mundo muitas pessoas têm a fé e a proteção espiritual ou tem muitas pessoas que estão me ligando? não, assim, muitas pessoas, assim, realmente se protegem, muitas pessoas estão se preocupando, mas a gente ir até aqui pelo nosso meio, que muitas pessoas estão tanto faz como tanto fez. O jeito que está para eles sempre está bom. E, assim, a gente até fica triste com a situação dessa, porque não adianta a gente estar tendo o nosso todo cuidado, sendo que a pessoa ao lado não tem. Correndo risco também de contaminar a gente. Então, é aquela gargão, todo cuidado é pouco. no momento atual que a gente está passando. Eu não costumo estar sempre presente nesses espaços, mas eu sempre tenho em mente essa questão da preservação, de que a gente deve cuidar de cada lugar e de cada ambiente sagrado. Aqui dentro de Pancararu, a gente possui diversos ambientes sagrados. A gente sabe que aquele lugar deve ter todo o respeito, toda a preservação. e também a gente sabe que a fauna de Pancararu é uma fauna que está sempre ligada a uma questão de religião, a uma questão de tradição. Então, assim, possui duas vertentes. Ao mesmo tempo que tem aquelas pessoas que realmente sabem, se preocupam, tem aquele todo o cuidado, muitas pessoas ainda são alienadas e sem informação. dizem, ah, mas é só animal e tudo mais. Mas não, gente, não é. Tudo assim sempre está ligado à natureza, tudo está sempre ligado a uma questão dos espaços de um ambiente sagrado, porque todo lugar tem o seu dono. E, assim, mesmo que assim, no meu caso, eu não estou sempre presente nesses espaços, nesses ambientes, mas, assim, a gente sempre tem que ter o cuidado de preservar. A gente sempre tem que ter a questão de a gente saber onde a gente anda e sempre pedir permissão antes de adentrar em determinados espaços. O povo Pancararu, né, também é muito receptivo, né, sempre tem essa questão de determinados rituais, de determinados eventos, a gente sempre tem a presença de outros parentes indígenas, de outros locais, outras pessoas, assim, que vêm de fora para conhecer, né, mas também o povo Pancararu tem seus rituais mais, vamos dizer, ocultos, que só é permitido os próprios povos indígenas, Pancararu mesmo. Mas, assim, o povo Pancararu também se caracteriza por ser um povo receptivo, por ser um povo que não aceita, né, nada assim, calado, que não aceita as imposições, que sempre está ali à frente nas lutas, nos movimentos, sempre para dizer, não, a gente está aqui, Pancararu chegou e Pancararu mostra nessa questão. Olha quem chegou foi Pancararu. Não. Pancararu, eu esqueci, também, querendo saber o que? Pode perguntar, Maria. O que você acha da sociedade Pancararu em relação às mulheres? As mulheres que acham que são fortes, são obedientes, são sofridas, faladas, ou são impositivas? Como é que você nos enxerga? Sim, eu enxergo as mulheres da tradição Pancararu, da sociedade em geral, grandes guerreiras, porque, a determinados pontos da tradição, da organização do povo Pancararu, que a gente sempre vê o nome de grandes mulheres à frente, tanto na parte da religião como na parte da tradição, e também na parte da questão da organização social. Então, assim, com o passar dos anos sempre vai evoluir nessa questão do ganhar espaço, e tudo mais. Hoje, eu enxergo as mulheres em um ótimo espaço, porque as mulheres sempre estão buscando ali também estar à frente dos movimentos, estão sempre buscando saber, conhecer, e também estar presente nas lutas, seja na parte da tradição, como também na questão das lutas pelos direitos do povo indígena Pancararu. A gente tem como exemplo uma grande liderança, do povo Pancararu Dona Quitéria Binga, hoje a gente já tem também como exemplo Bárbara Oliveira, que se destaca nessa questão, Cris, Cris Julião Pancararu, também uma pessoa que se destaca bastante, a própria senhora também é uma pessoa que eu admiro muito, né, Maria Oliveira Pancararu. então assim, as mulheres indígenas Pancararu hoje, elas estão assim, numa questão de sempre estar buscando novos espaços, sempre buscar evoluir. Pancararu 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 Pancararu